Sim, fala Nuno Artur Silva, sim. Como não sabe, então é aquele que ganhou o festival da Eurovisão, assim. Não, 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 não é o do Carrapito, é o outro, não, também não é a irmã, é o outro da RTP. Pois, esse mesmo. Bom, é só para dizer que o orçamento que vocês mandaram para a Eurovisão para o ano, não vai dar, porque a RTP neste momento não tem 30 milhões para gastar com cantigas. Isso, isso mesmo, não vai dar, não vai dar. Vá, mas vamos falando, vamos falando, sim. O Big Boss da RTP dá licença. Não, não, o administrador musical dá licença, dá licença. Assim, para o preço certo, tem que seguir o corredor, siga o cheiro das toriças, não é? Eu agora não posso lá levá-los porque estou aqui a arranjar guito para o festival. Pois, é precisamente por isso que nós queríamos falar com o administrador musical, porquê? Porque eu e o meu marido, que é o Brito, nós produzimos espetáculos de baixo orçamento, espetáculos de low cost, como por exemplo no Neiró, debaços do Estado da Nação e etc. Tudo de refinado gosto. E é exatamente nesse sentido que nós viemos aqui para apresentar a proposta do Eurofestival low cost, que é como quem diz, mais barato. E quando falam em mais barato, estão a falar que é 29 milhões, 28 milhões, exceto a festa de homenagem ao Eladio Clímico, é um género de valores. 17 euros. Dá que pensar, mais barato que isto, só se pegar no festival da canção e o enfiar na China. E nós damos alojamento. É verdade, vamos pô-los todos no terreno da minha sogra, que fica em Arranhó. Podem lá fazer campismo, à vontade. À vontade. Peço desculpa, estou aqui. Ah, faça o favor. Estou, sim. Gonçalo, já vi o teu guião, sim, sim. Como é que eu vou dizer isto? Um cão de polícia, acho fraquito. Eu acho que devia ser mais colado à realidade portuguesa, uma coisa com mais tchan. Olha, porquê que não faz o seguinte? O cão podia ser um perdigueiro chamado Eusébio, e podia ser o cão do António Lobo Antunes. Boa? Pensa nisso, ok? Ah, ok. Vamos falando. Vamos falando, Gonçalo. Desculpem, continuem da parte em que eu falava um dos 17 euros. Ah, com certeza. É fácil, pois é fácil chegar a essa verba. Portanto, porquê o Mel Arena? Quando nós podemos perfeitamente fazer, na carrinha de caixa aberta do meu cunhado, que faz perfeitamente um palco muito bonito. Ambiente e iluminação. Com licença, com licença. Aqui está, nós neste momento, posso dizer que nós investimos nesta gambiarra de qualidade, tudo produto nacional, portanto que é uma gambiarra de luz quente. Também investimos neste rotativo laranja, como na polícia, chamam muitas pessoas, porquê? Porque a luz é quente. Exatamente. É uma luz que é quente. E toda a gente sabe que no Festival da Canção não há orquestra, portanto nós temos, para acompanhar as cantigas, este tijolo, que é onde a minha avó ouve um terço. Tem Bluetooth e todo um subwoofer. Outro assunto bastante importante, que é, eu sou modista e sou cabeleireira, amas as coisas, portanto, glamour e magia, portanto, do cuidado físico, não é um problema. Muito bem. Se calhar punham-me tudo isso num papel, não é? Que era para eu levar a proposta à minha colega dos dinheiros, está bem? E levavam também estas coisas para aqui, ó, ó. Espere-lhe só um bocadinho. Espere-lhe só um bocadinho. Espere-lhe só um bocadinho. Espere-lhe só um bocadinho. Se fizer, também toca. Estou-lhe aqui a ligar, sim. Sim. É o Nuno Arturzinho próprio, sim. Ah, para uma elevação. Ah, ok. Cinco minutos eu estou aí. Bom, tenho que ir. Vou ao Parlamento para mais, para uma aplaudida novamente de pé. É a oitava vez esta semana. Ah, adios, obrigada. Se tivéssemos pedindo 18 horas, nós tomamos aceitada a mesma. Tem calma, talvez nos dê mais 13 horas se nós fizermos as sandras. Como? Vamos falando. Vamos falando. Vamos falando. Não me desquesito. Vamos.